Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que mulheres grávidas, presas, provisórias, podem ir para a chamada prisão domiciliar, evitando que seus filhos e filhas de até 12 anos se vejam privados da convivência com suas mães durante um período que é crucial para o seu desenvolvimento. Pesquisas demonstram que crianças expostas a situações de tensão e estresse, que inclui o abrupto afastamento da mãe e da família, pode deixar essa criança com marcas para o resto da vida, ou seja, com impactos do ponto de vista cognitivo, da saúde, o estresse tóxico e etc. Portanto, eu quero aqui me somar aos que já ocuparam essa tribuna para parabenizar os ministros do Supremo Tribunal Federal por essa decisão. Decisão esta muito acertada, repito, a decisão que diz respeito que mulheres grávidas, presas, provisórias, podem ir para a chamada prisão domiciliar, evitando que seus filhos e filhas de até 12 anos se vejam privados da convivência com suas mães. Então, uma decisão muito acertada do Supremo Tribunal Federal, uma decisão, inclusive, que se alinha de forma clara a todo o espírito protetivo consagrado pela Carta de 1988, no que diz respeito não apenas à proteção às crianças e adolescentes, que segundo o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o direito à convivência familiar e comunitária, mas a própria jurisprudência sedimentada por nossa Suprema Corte. Isso também, Sr. Presidente, em função do Supremo Tribunal Federal ter decidido recentemente que a situação prisional no Brasil corresponde a um estado de coisas institucional, significando que as violações generalizadas, contínuas e sistemáticas de direitos fundamentais em nosso sistema carcerário lhe conferem uma inconstitucionalidade estrutural exatamente em razão de seu cotidiano se fundar na regular violação de direitos humanos e garantias constitucionais. Portanto, possibilitar que cidadãos brasileirinhos e brasileirinhas venham ao mundo nesse contexto e nele passem seus primeiros anos de vida é uma afronta não apenas ao que propõe nossa Constituição, mas à própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que cuidou em evitar que este grave e reconhecido quadro estrutural de violações e inconstitucionalidades fosse ainda mais aprofundado com a manutenção das crianças e suas mães, muitas vezes, muitas das quais, inclusive, lactantes, nas masmorras do nosso sistema carcerário, privando-os do direito à convivência familiar e comunitária e das garantias da proteção integral e da prioridade absoluta. Quero ainda aqui, Sr. Presidente, destacar que essa decisão, repito, do STF, sensata, justa, de caráter humanitário, ela é uma decisão que vem ao encontro da legislação já em vigor. Me refiro à Lei 13.257, de 8 de março de 2016, lei que instituiu o marco da primeira infância, com várias medidas em benefício das crianças e da convivência familiar, lei essa, inclusive, que eu tive a alegria de ser a relatora aqui no Senado Federal, e que foi aprovada, claro, hoje é lei, repito, a Lei 13.257, que alterou exatamente o artigo 318 do Código de Processo Penal, para autorizar o juiz a substituir a prisão preventiva por domiciliar quando a mulher for gestante, a partir do sétimo mês, ou em caso de gravidez de risco, ou ainda, se for mãe de filhos de até 12 anos incompletos ou deficiente. Então, na verdade, a decisão do Supremo Tribunal Federal, repito, veio ao encontro da Lei 13.257, de 2016, a lei que instituiu o marco da primeira infância, que eu tive a alegria de ser a relatora. Portanto, senhor presidente, nossa intenção aqui é defender a alteração da legislação, foi exatamente contribuir para, com o cumprimento da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que determinam que cabe ao Estado zelar pelos direitos e bem-estar de crianças e adolescentes, além de atender aos Pactos Internacionais de Direitos Humanos, dos quais o Brasil é signatário. Hoje, estima-se que haja cerca de 1.800 crianças em todo o Brasil encarceradas com mães que sequer foram condenadas. E essas mães, senador Moca, cumprindo apenas a chamada prisão provisória. Portanto, não se tem, não tem justificativa para se encarcerar uma criança e, pior, em prisões que são verdadeiras masmorras, em prisões que não têm nem mesmo estrutura para dar condições dignas às presidiárias que dirá, meu Deus, às crianças. As prisões que, na maioria do Brasil, viraram fábricas de produzir criminosos. Imagine jogar uma criança num ambiente desse com suas mães. Então, eu quero aqui dizer que não é à toa que a grande maioria dos especialistas é a favor da decisão do STF, porque entendem que essa decisão tem um caráter humanitário, mas tem um caráter do ponto de vista social inquestionável. Até porque cabe aqui uma pergunta. Afinal de contas, o que é mais oneroso para a sociedade? Deixar essas mulheres que não cometeram crimes graves em prisão domiciliar ou deixar esses brasileirinhos, como se referiu a eles o ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto, deixar esses brasileirinhos encarcerados desde cedo, o que acarretará graves consequências ao seu desenvolvimento psicológico, emocional e social? O presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, lá do meu estado, o advogado Paulo Coutinho, também lembra que essa decisão atinge diretamente os filhos dos cáceres, pois se já há dificuldades com as mães presentes, imagine o que pode acontecer com aqueles que crescem totalmente afastados de suas mães. Entrevista, inclusive, recentemente, o advogado Paulo Coutinho destaca também, e nós concordamos, que o gestor tem que inserir essa decisão do Supremo em um contexto de resocialização, porque só com projetos de reinserção, de apoio psicológico, social, incentivo à recolocação dessas pessoas no mercado de trabalho, é que a situação mudará. Ou seja, não podemos apenas encarcerar e esperar que elas morram na cadeia, nem simplesmente soltá-las sem dar condições para que elas se resocializem. Portanto, é dever de toda a sociedade contribuir para a reinserção dos presidenciários. Portanto, Sr. Presidente, trata-se, repito, do cumprimento da própria legislação que nós queremos aqui ressaltar a sua importância. Queremos aqui ainda também, Senador Paim, trazer mais dados. Veja bem, a legislação já tinha sido aprovada aqui no Congresso Nacional já há dois anos, repito a lei que já estabelecia essa questão de flexibilizar a prisão para as mães com filhos até 12 anos, mas só agora veio a decisão do Supremo. Mas antes tarde do que nunca, nós temos que saudá-la. Até porque nós temos ainda 4.500 mulheres nessa situação dentro das cadeias brasileiras. No meu estado, Rio Grande do Norte, para se ter uma ideia, 23% das mulheres presas hoje, ou seja, 119 das 518 presidenciárias lá no Rio Grande do Norte, vão fazer juiz exatamente a esse benefício. Por isso que quero aqui, repito, também, parabenizar o Coletivo de Advocacia dos Direitos Humanos, a Defensoria Pública da União, Senadora Vanessa, que muito atuou nesse processo junto ao Supremo Tribunal Federal. Concedo, sim. Uma generosidade aí do Senador Paulo Paim. Muito obrigada, Senadora. Senadora, V. Exª registra com muita propriedade que, apesar de tardia, a decisão é para ser comemorada. E eu quero repetir as palavras de V. Exª, apesar de tardia, nós temos que comemorar. E lembrar apenas, Senadora Fátima, do ocorrido. A esposa do ex-governador Sérgio Cabral foi quem primeiro recebeu esse benefício. Foi quem primeiro recebeu, enquanto centenas de mulheres, milhares de mulheres gestantes ou mães se encontravam encarceradas, muitas vezes por ter cometido pequenos delitos, pequenos delitos, ela, Adriana Anselmo, recebeu o benefício. Isso, sem dúvida nenhuma, foi muito importante. Eu quero dizer, o fato foi que chamou a atenção do Brasil, Senadora. Lamentavelmente, o país que nós vivemos é isso. Tem o benefício do direito da lei quem tem direito de pagar advogado. Por isso que eu também aproveito aqui a deixa do pronunciamento de V. Exª, também para destacar o papel das defensorias públicas, que não foi somente a Defensoria Pública da União, defensorias públicas de vários estados brasileiros, que se empenharam muito nessa causa, porque são eles, os defensores públicos, os advogados dos mais pobres. Então, o papel que eles desempenham na sociedade é muito importante e, lamentavelmente, não são tratados com essa importância pelo poder público, seja o poder público central ou nos estados brasileiros. No mais, parabéns pelo pronunciamento, Senadora Fátima. Eu agradeço a sua parte, incorporo, Senadora Vanessa, e volto aqui a dizer. É tardia porque, precisamente, desde marco da infância, que é a Lei 13.257, que ficou conhecida como o marco da primeira infância, exatamente porque ela institui várias medidas protetivas na defesa da criança, a convivência com a família. Então, essa decisão do Supremo, repito, acertada, que deve ser celebrada por todos nós, vem ao encontro dessa legislação. Senador Paim, eu pediria só um minutinho aí, apenas só para dar conhecimento aqui, Senador Paim, que, na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, aqui do Senado, quero aqui comunicar que vai estar na CDR, no dia 20, agora, de março, o ministro da Integração, doutor Helder Barbalho, para participar de uma audiência pública que já tinha sido aprovada por aquela comissão. E a presença dele vai tratar de um tema muito importante para nós, nordestinos, especialmente para os quatro estados do Nordeste Cententrional, que é o projeto de integração das bacias do São Francisco. Nós queremos aqui conversar com o ministro, saber dele se o calendário que ele anunciou ano passado, que, por exemplo, a obra seria entregue agora, ou seja, as águas chegariam no início do ano ao Ceará e até o meio do ano a Paraíba e ao meu Rio Grande do Norte, se esse calendário vai ser mantido. Para tanto, precisamos dialogar com ele. Como é que está o estágio da obra, tanto as obras físicas como as obras sociais? Me refiro ao eixo 1 do eixo norte do projeto de integração do São Francisco. Lembrando que Lula e Dilma deixaram essa obra mais de 94% concluída e agora é nosso dever cobrar do governo federal para que a obra seja entregue no prazo previsto. Bem como também queremos conversar sobre as obras que fazem parte do projeto de integração do São Francisco, fundamentais para dar funcionalidade à distribuição das águas, como a conclusão da barragem de Oiticica, lá no Ciridó, do meu Rio Grande do Norte, o canal Apudi, Mossoró, afinal de contas, vai ser licitado esse ano, o canal do Piancó, o fato, senador Paim, bem como também o programa de revitalização do Rio, as ações voltadas para revitalizar a bacia exatamente do São Francisco. Então, eu quero desde já convidar as Assembleias Legislativas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Ceará, representação de prefeitos, governadores, a sociedade civil, as igrejas, a representação dos trabalhadores, do setor empresarial, porque será, e toda a bancada federal, sem dúvida nenhuma, não só do meu Estado, mas dos quatro Estados, para que dia 20 a gente possa ter aqui a presença do ministro da Integração e fazermos esse importante debate que diz respeito à segurança hídrica do Nordeste. Obrigada, senador Paim.